Romeiros de Rolim de Moura e região se reuniram em Novo Horizonte e fizeram um percurso de cerca de 25 quilômetros até Rolim de Moura. Às 23 horas, partiram de Novo Horizonte rumo a uma caminhada de reflexão, amor e principalmente fé. Nossa Senhora Aparecida, ó Mãe querida. Terceira ou quarta edição que nós estamos realizando esse ano, dessa peregrinação, que surgiu assim simplesmente de alguns amigos, uma conversa a princípio. O segundo ano já aumentou bastante, o ano passado aumentou mais ainda e este ano outras romarias também aderiram à ideia. Está vindo um grupo também formado por Castanheiras e Jardinópolis e parece algum grupo pequeno, mas muito considerável também, saindo de Santa Luzia e outro grupo também saindo de Nova Estrela. Hoje nós temos em torno de quase mil, de 800 a mil Romeiros que chegarão amanhã para a missa das 7 horas na Igreja Matriz. Nós estamos preparando uma colhida, café e assim por diante. O principal objetivo desta Romaria é formar a comunidade, unidade. Maria deu à luz a Jesus. Jesus é o centro da comunidade, é união, comum, unidade, comunidade. Então aqui nós sairemos juntos e chegaremos juntos, ou seja, unidade, congregar, fazer com que em comunidade nós somos mais. Então é uma caminhada comunitária e orativa, além de ser um momento de confraternização, de conversas, enfim, mais um momento celebrativo de oração. Eu acredito muito nisso, era para nós estarmos aqui. É uma questão de fé, não vai ser uma caminhada fácil. É fé que move a gente, não tem outra coisa que move a gente hoje que não seja fé. Agradecer. Se com Deus não é fácil, sem Deus é impossível. Eu sou católica desde pequena, sou nascida e criada dentro da religião católica. Meu pai era, entendeu? Meu pai era ministro, minha mãe foi ministra também. Meus irmãos são, minha família toda é católica. Eu já participei, eu estou aqui em Rondônia há 10 anos. Eu participava em Mato Grosso do Sul, a gente sempre foi em procissão. Desde pequenininha eu lembro, eu vestida de anjo, andando. Então eu gosto muito, é uma coisa que me motiva, é aquela coisa, é a fé real. Aquela coisa presente que você está fazendo, você está se doando, né? Porque é muito fácil a gente só pedir, só cobrar, mas na hora de agradecer, na hora de você fazer algo concreto, a gente sempre coloca obstáculos, né? É longe, é cansativo, eu não vou conseguir. Então eu acho que hoje, realmente, é superação não só nossa, mas de todos que estão aqui. Fieis de todas as idades, cada um em suas buscas, mas todos unidos com o mesmo caminho, amor e respeito pela fé. Rezar para as pessoas que eu gosto e tal, pedir a Deus que tem saúde e prosperidade de todo mundo. Usar esse percurso para poder meditar, examinar, se apegar um pouco mais com Deus, é isso aí. Fiz o acampamento mirim, e aí eu comecei a me interessar pela igreja, que eu comecei a ter um contato maior com Jesus, conheci ele, virei amigo dele. E aí eu comecei a conhecer a história que a Bíblia tem, e aí eu quis participar, sentir a energia que a igreja traz para a gente. Eu acho que o melhor amigo que você pode ter na vida é Jesus. A maioria pode sofrer um acidente, ou pode ser meio cansado da sua presença, Jesus não. Só para você dar um bom dia para ele, já vai ficar feliz. É um amigo que você não precisa dar, fazer grandes coisas, você só precisa estar perto dele.